A movimentação não é tão perceptível. Os atendentes ficam assim, aguardando clientes. Outros têm tempo de até descansar, bater um bom papo com os colegas de trabalho. Essas são imagens bem diferentes de anos anteriores. Essa imagem que você está vendo parece cada vez mais rara ver ela aqui no centro comercial de Macapá. Eu estou exatamente no local onde elas foram gravadas no ano passado. E olha, eu consigo trafegar pelas calçadas da Cândido Mendes tranquilamente. Um reflexo que muitos já sabem da causa. Eu creio que é a crise econômica. Crise econômica. A crise. Tudo muito caro. A gente vai no supermercado num dia é um preço, no outro dia você vai é outro preço. Tudo aumenta, a conta de energia, a conta de água, a mensalidade de colégio, remédio, para quem ganha um salário mínimo que é aposentado, só dá para comprar medicação e quando dá, né? E está ruim para eles e para os empresários. As lojas ficam assim, quase desertas. Poucas pessoas procurando o menor preço. Este empreendedor popular comercializa óculos. É nesta época do ano, verão amazônico, que aproveita para faturar. Mas este ano está bem diferente dos demais. Não é referente ao clima do calor, não. É sim o clima das vendas. Quem também está sofrendo com a queda nas vendas são os empreendedores populares. A exemplo do seu Francisco Almeida. Seu Francisco, o negócio está difícil, né? Muito. O dinheiro sumiu. Está devagar. Não temos perspectiva de melhoras, infelizmente. Dados do IBGE apontam que houve uma queda de 7% nas vendas no comércio amapaense só no mês de maio. É o terceiro mês seguido de queda. No Amapá, a economia ainda é sustentada pela administração pública, a base de contra-cheque. Isso aí é um resultado ruim para a atividade, realmente, né? Traz um reflexo, em todo sentido, ruim para a atividade econômica e para o próprio Estado, que deixa de arrecadar, inclusive, com a queda na venda de seus produtos. Então, isso vem dar um resultado ruim para a economia do Estado. E pior, também vem a questão da perda do emprego do trabalhador. Isso tem uma série de fatores que contribuem para toda essa situação que está ocorrendo aí e provocando esse resultado negativo da atividade do comércio varejista em todo o Brasil. Uma situação que não está fácil para ninguém. Está difícil mesmo, porque o desemprego está grande e a gente corre de ponta a ponta da cidade, não consegue o emprego. A situação aqui no comércio, como você pode ver, não tem ninguém na rua. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL